Falando, né, sobre as estratégias de campanha do Lula e do Bolsonaro. Deise, a grande estratégia dos dois, nesse momento, é a participação nos debates. Estranho até, porque o Lula não foi no debate do SBT. Achou que tava ganho. Não, achou que tava ganho e eu acho que ele só vai onde ele sabe que ele tem assessoria de... Ah, ele se poupou. Ele vai no debate onde ele sabe que vão levantar a bola pra ele. É onde ele sabe que pode ter questionamento, ele não vai. Ao contrário do Bolsonaro. Claro, se tem uma coisa que não pode falar do Bolsonaro é que ele é frouxo. Ele foi dentro da Globo, que ele sabe que ele tem todos os motivos pra não entrar lá, já que ele é muito atacado. Criticou a Globo dentro dela. Criticou lá dentro e se posicionou. Coisa que a gente não viu do Lula. O Lula nunca pisou aqui na Jovem Pan, porque também sabe que vai ser questionado. Agora, o Lula já deixou claro. Ele vai nos quatro debates. Bolsonaro também. Qual que deve ser a estratégia de cada um deles nesses debates? E por que você acha que o Lula, quando achou que tava ganho, não foi pro debate do SBT? Bom, primeiro, assim, a gente não pode negar que a campanha da esquerda tava de salto alto, né? Afinal, todas as pesquisas direcionaram pra esse lado. Debate é uma coisa que a gente sempre fala, assim, a primeira coisa que me perguntam quando eu vou conversar com jornalista, e eu sou jornalista, mas é se o horário eleitoral gratuito ele perdeu o poder. Se os debates em TV aberta, eles perderam o poder. E não perderam. Porque muito se fala que o Bolsonaro ganhou em 2018 a eleição por causa das redes sociais. Não foi, foi por uma série de outros fatores, inclusive exposição em TV aberta. Então, é a partir do debate, é a partir do dissenso que tu forma o consenso. É isso que a gente faz aqui, né? A gente conversa e tenta chegar num consenso sobre a política. O Lula fugiu do debate porque tava de salto alto. A estratégia que eles devem adotar agora, olhando muito friamente, e é uma coisa que eu tenho falado desde o primeiro turno, é abordar o Sudeste. De novo, eu não tô dando opinião aqui, eu tô falando que eu entendo dos resultados do primeiro turno. Abordar o Sudeste, Bolsonaro precisa virar em Minas Gerais, precisa falar com esse eleitor de Minas Gerais. E o Lula, por mais que não goste, em alguns momentos ele fez algumas comparações que, inclusive, eu me recusei a comentar, de comparar o eleitor bolsonarista com grupos supremacistas, o Lula vai ter que começar a falar com esse eleitor mais moderado, se quiser alguma diferença. É descer do salto alto, parar com essa coisinha de meus livros com 13 capas vermelhas, porque só isso não vai transformar em voto. Então, tem que mirar num eleitor moderado, como o Bolsonaro também tem. E a gente não pode esquecer que, de estratégia pros dois lados, mais de 20 milhões de pessoas não quiseram votar, ou se abstiveram, votaram nulo, votaram branco, então tem... 32 milhões. 32 milhões. 20,9%. Pode chamar, vai, Deus. Então, tem que ir atrás desses votos, é parar com essa cegueira parcial. Eu concordo com ele. Tem que ir na cegueira. Só um minutinho, Felipe, porque 2h29 da tarde, a gente vai pra um break na rádio Jovem Pan. Ok. Seguimos na TV e no YouTube. Pode falar, Felipe. Então, a minha análise sobre essa questão, eu acho que o Bolsonaro precisa humanizar agora, nessa campanha que ele faz agora até o dia da votação. Por quê? Porque ele teria que vir a público. Eu acho assim, eu acho que o brasileiro, que nem você estava comentando antes de começar o programa também, eu achei isso interessante, Caio. O brasileiro, ele acaba desculpando, sabe? O brasileiro é um público que... Ele gosta. É um povo que acaba assim, poxa, o cara é bacana, olha lá, ele viu que ele errou, enfim, eu acho que, na verdade, o Bolsonaro não é midiático, ele não tem nenhuma preparação. Não, eu vou te contar de você, Felipe, tem um descontro, você é com o nosso preparação. Não, o cara é midiático, só pra você dizer, ele espanta e atrai-o, só pra você continuar. Eu digo assim, mas é o mais humano, ele é o que vai mais pro meio do povo, causa, atraso, ele é o que vai repulsar, ele é o que vai mais pro meio do povo. Sabe o que eu entendi o que ele tá falando? Não, eu acho que é a imprensa, é a largar o narrativo, é a largar o público. É desconstruir narrativa, você entendeu o que ele tá falando? Porque o humano, ele é o mais humano, ele é o mais humano, eu concordo, ele é o mais humano, ele é o mais humano, mas é desconstruir as narrativas, ele é meio grosseiro, ele é meio... Ele deveria humanizar... Ser desumano é desviar dinheiro da saúde, é criar rolo no Brasil, isso não é humanidade. Eu acho que tem que trocar a expressão. Isso é obrigação. Isso é mais empate, isso é mais empate, mas o Bolsonaro é o mais humano dele, ele é autêntico. Na verdade é o seguinte, quando eu digo humanizar, ele vim com discursos, por exemplo, quando malharam ele em questão com a homofobia, com machismo, sexista... Falta de ar, você imitou tratando o ar pessoal, não foi isso, isso não é verdade, isso. Então chega e comenta e se desculpa por quem se ofendeu. Ele deveria vir, na verdade, quando eu falo de humanizar, não tô falando de humano, humanizar é quando você traz o povo pra você. Ser mais empate. É isso, criar mais empate. Olha, pessoal, desculpa, eu não sei lidar com esse tipo de coisa, eu sou muito inconsciente. Ele é midiático pro público também. Eu sou midiático ao ponto, falo às vezes sem pensar, eu me desculpa, não era o meu, não era a minha. Ele precisa se comunicar com a forma da base dele. E agora, a Deise, que é uma analista política e uma cientista política, o que você acha quando o político humaniza? Olha, tem um ponto assim, vocês estão falando aqui que o Bolsonaro é midiático, ele não é midiático, ele é da lacração. Mas isso vai ser midiático. É uma mídia que só te ataca, é uma mídia que só te ataca, é uma mídia que só te ataca. Gente, eu tô de acordo com a Deise. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai, Deise, continua. Vai lá, vamos pra porrada, Deise. De jeito nenhum, eu quero escutar mesmo. Vai lá. Eu até pedi um raciocínio. Ah, deixa eu falar. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês, assim, que é um resultado de pesquisas de anos, tá? Eu entendo essa posição da mídia, que tem uma ala ideológica, mas eu costumo dar um curso que é a análise da relação de todos os presidentes e ex-presidentes com a mídia. E a conclusão que eu sempre chego, toda vez que eu dou o curso e a gente renova o pensamento com esses debates, e eu reitero isso, assim, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Milor Fernandes. Milor Fernandes. E tem um ponto, assim, só pra vocês lembrarem, a gente tá falando aqui que toda a imprensa é de esquerda, mas o Lula, quando ele foi presidente da República, se eu não me engano, por dois anos, ele só respondia à imprensa por escrito. Porque ele não conseguia mais... Ao contrário do Bolsonaro. Tudo bem, mas ele não conseguia mais conversar com a imprensa porque ele dizia que era atacado o tempo todo. Fernando Henrique Cardoso, quem não lembra do Viajando Henrique Cardoso? E críticas pesadas ao Fernando Henrique, tá? Não, tudo bem, eu entendo o teu ponto, Adriles, mas só pra gente fazer um contraponto aqui, porque nem tudo é preto e nem tudo é branco, tá? Sobre essa construção de personagens, a gente tem um problema que a gente tem que analisar, por isso que eu digo que o Bolsonaro não é midiático, tá? De uns tempos pra cá e principalmente de 2018 pra cá, eu vou fazer, eu vou ser um pouquinho chato aqui, mas eu acho que a gente tem que colocar esses números em jogo. Caio trouxe uns números interessantes, eu vou me dar essa permissão agora. Em 1998, os cinco maiores partidos do Brasil, eles detinham 78% das cadeiras do Congresso Nacional, 78. Em 2018, esses mesmos cinco partidos, eles tinham 34, não, 41% das cadeiras do Congresso Nacional. O que que isso mostra? Que a gente tem uma fragmentação partidária, então partido não elege mais candidato. O que que é preciso numa sociedade completamente midiática? Se adaptar à mídia, construção de personagens. A política antes era de ideia, agora é de personagens. Tá certo, é isso que se faz no Instagram hoje em dia. Hoje em dia você não contrata uma agência justamente pra fazer isso. Presta atenção. Ela tá falando tecnicamente.